Música Gente, então eu já tô no ônibus, eu já tô em algum lugar aqui no Brasil, acho que eu tô perto de Santa Catarina A gente já tomou um cafezinho aqui, e eu não consegui falar com vocês antes de sair de casa, porque assim, ó, tava uma correria tremenda Fiz uns takezinhos ali dos doces que eu fiz, ainda tive que secar o cabelo O Juliano já tava dormindo, eu tive que acordar ele pra poder pedir ajuda, porque tinha um monte de coisinhas atrasadas, tá? Então, sim, é uma viagem pra São Paulo Me acompanhem por aqui e vou mostrar bastante detalhes se eu conseguir essa viagem pra vocês que ainda não conhecem São Paulo Pra vocês que gostam de acompanhar, tá bom, gente? Tô tendo coragem de falar com vocês aqui no ônibus dessa vez E vamos lá, acho que vai ser show de bola, porque eu tô bem organizada dessa vez Gente, eles pararam pro café Eu fui, lavei meu rosto, coloquei dente, né? Sem hidratantezinho, um lip tint aqui na boca pra gente não ficar tão horrível, né? Tão cara de sono E sentei aqui no sol agora pra pegar um solzinho, mas sabe o que eu tô torrando, gente? Tô torrando mesmo Então acho que já vou sair daqui É um café bem curtinho, eles dão café no ônibus, mas pra quem quiser tomar um café expresso mesmo Comer um sanduíche, alguma coisa melhor, né? Eles param pro pessoal comer E eu tô aqui então esperando, são quase 9 horas da manhã E nós estamos em Santa Catarina Eu não sabia onde eu estava, mas sim A gente tá em Santa Catarina já São João do Sul pra gente ser mais exato Gente, eu já almocei, escovei meu dentinho e tô aqui sentadinha pegando um sol E sim, essa cara de sono, vocês vão me ver o vídeo todo Porque eu entro, leio um pouquinho, mexo no celular um pouquinho E durmo de novo, é mais ou menos assim E também obra aqui, é o mesmo lugar que a gente almoça Mas depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Todos os vídeos eu mostro o mesmo lugar no almoço Então vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir mostrar também Vou dar uma andadinha depois E é isso, gente Eu já comi um lanchinho e depois eu deixo pra jantar à noite Uma porque a comida aqui é extremamente cara E eu acho desnecessário a gente ficar colocando tanto dinheiro assim Em algo que vai me encher a mesma coisa que o lanche Mas a noite eu procuro jantar pra não sentir falta do sal, né? Da comida caseira Então é isso, gente Gente, são quatro e meia E eu já fiz tanta coisa pra passar o tempo Eu já dormi muito, muito mesmo Já li um pouco também O livro que eu trouxe pra ver se eu concluo ele Acho que eu vou conseguir E também agora vou ver um pouco de séries Pra ir variando, né, gente? Porque isso não a gente cansa, né? E o ânus tá todo todo lindo Eu não sei se é tendencioso Mas a gente sente muito sono na viagem Muito mesmo E eu pra completar esses dias Falei lá no Instagram Eu tô cheia de aftas De novo Essas aftas deviam ter me dar uma ida ou uma vinda Não sei porquê Mas eu tô aqui do lado Aqui na boca Mas enfim Tudo culpa do aparelho, né? E tamo aí, né? Tamo aí Gente, aconteceu uma coisa nessa viagem E depois eu quero contar pra vocês Sim, eu estava sem comer doce Vocês lembram? Foram 22 dias Vou postar lá no meu Instagram hoje E hoje eu acabei comendo Não resisti Porque eles deram um docinho de pelotas Eles dão normalmente sempre depois do almoço Não resisti não Eu quis comer Mas eu tirei uma conclusão disso De que eu consigo viver sem o doce Se consigo, porque eu comi E senti o gosto até estranho Sabe? Então, assim, de boa A gente consegue o que a gente quiser É só a gente perseverar Insistir E ter certeza do que a gente quer realmente Então se tu quer, tu vai conseguir Qual que é atrás Faz o que precisa ser feito E vamos embora A treta acabou? Acabou Gente, olha como estão lindas as coisas Olha as coisas que estão chegando aqui Esse shopping canindé Que eu falei pra vocês Já tá tudo de verão, né? Tudo Olha aquelas cores que maravilhosas Eu tô esperando um vestido aqui Mas já tô de olho em outras coisinhas também Olha, gente Vestido de festa Aqui é uma loja de jeans Eu já comprei há muito tempo Ah, essa loja tem umas coisas lindas Olha aqui, ó Achei diferente isso aqui E olha aqui Isso aqui tu vai se usar muito Não é militarismo É utilitarismo, eu acho que se chama Gente, achei uma lojinha de roupa infantil aqui Tem umas coisinhas diferentes até, né? Eu digo que infantil é ruim aqui Mas tem umas coisinhas até Que diferentes É no Valtier aqui Gente, então não tô conseguindo filmar muito pra vocês Porque eu não tô muito bem Vocês vão entender por quê Mas tô tentando, tá? Tô numa loja aqui que eu adoro Que eu amo Vou até deixar o dica do nome dela pra vocês, tá? Vocês estão sempre pedindo fornecedor Então vou mostrar umas peças E vou dar a dica dela pra vocês É a Veste Belas Tem tanto aqui no Valtier Tem dois lugares aqui no Valtier E eu acho que tem um lugar no total Tá? Vou dar uma filmada pra vocês E aí depois vocês pesquisem, tá? É essa loja aqui, ó Eu amo Tô sempre levando alguma coisa daqui Hoje eu tô levando uns conjuntos E um vestido longo É de malha, né? Olha, a gente tem umas maquiagens E alguns pretos Olha, a gente tem um vestido Com vestido CGH Saia secretária Suplex digital Maia canelada Na maior variedade Moda evangélica Do Valtier Olha esses gloss Ninguém tem que louca Gurias, olha que amorzinho Essas tiaras Ó, o preço tá ótimo Acho que eu vou levar lá pra loja É tipo aquele tecido caneladinho, sabe? Vou mostrar pra vocês as variedades agora Amém Olha, gurias, uma mais linda que a outra Eu gostei dessa rosinha Gostei dessa azulzinha aqui, ó Gostei da amarelinha, caramelo Isso nesse tecido, né? Fora as de veludo e tem de suede também Que a gente já tá acostumada Olha aquelas trançadinhas aqui, amor Será que pega moda? Nossa, a rosa pink, gurias, olha Tô afim de levar O que vocês acham? Gurias, tô levando esse modelo de blusa da rosa pink Tô levando essa aqui também, ó Olha que linda Adorei, mas tô levando uma de nada só dessa daqui Uma no rosa pink e outra no ó Gente, agora aqui já é feirinha Não, obrigada, moço É o resto da feirinha, mas já de dia, tá, gente? De dia, já tá todo mundo, já foi embora E novas pessoas chegaram aqui E essas banquinhas aqui do Valtier, ó Que são maravilhosas Fecham 9 horas e elas estão fechando Loucura, né? Coisa de doido, São Paulo Olha essas cores Que coisa mais linda Agora eu tô aqui no Valtier Premium, gurias E eu gosto bastante das coisas daqui também, tá? Por mais que elas sejam um pouco mais caras Olha essas calças Que coisa linda Gente, eu tô tão cansada aqui Tão cansada Tô subindo no elevadorzinho, né? E tava procurando há horas uma loja Que eu vi umas coisas bem legais no Instagram Procurei no primeiro, procurei no segundo Mas já era no terceiro piso do Valtier Premium Mas vamos lá Vamos lá Cansar, se não vai nos deter Gente, compras praticamente finalizadas Tá aqui meu carrinho E agora eu tô procurando o elevador pra subir Tomar um café Dar uma sentadinha E analisar as coisas que eu comprei, né? Ver se tá tudo certinho Porque vontade a gente tem Mas o dinheiro já acabou Olha essa vitrine, gente Aqui no Total O Total é um pouquinho caro Mas Tem umas coisas muito lindas Tem umas coisas muito lindas E sim, gente As tendências estão em cores fortes Rosa pink Laranja Né? E tons pastéis também Tem bastante coisa assim E em São Paulo tá bem por dentro Tá ótimo, tá bem bom de comprar O problema é que em Rio Grande ainda tá frio Esse é o único problema Eu risquei aí em umas coisinhas de calor Mas vamos ver Vamos ver como vai ser a saída Ó, gente Só pra comprovar, viu? Cores bem vivos Eu fico impressionada com o dom Que eu tenho de me perder sempre Dentro do Valtier É muito grande, gente Olha o que eu comprei pra mim É Tô procurando uma loja de cintos E não tô achando Mas Vamos lá Vamos continuar Na verdade eu já era pra estar lá no ônibus, gente A gente vai, acho que embora um pouco mais cedo Mas enfim Vamos lá Agora sim, gente Acabei minhas compras Tô com as últimas, ó Sacolinhas aqui na mão Não sei se deu pra vocês Não sei se deu pra vocês verem E agora sim eu tô voltando pro ônibus, tá? Me perco sempre aqui dentro Normal Queria achar um lugar de uma saia Não sei onde fica Eu já estive lá hoje Mas é assim mesmo Isso aqui é muito grande Acho que é pior do que o premium, né? Então tô voltando pro shopping total Vamos ver Acho que a gente já vai embora Espero, gente Que eu tenha conseguido mostrar Na verdade eu mostrei Tudo que eu pude Boa tarde Hora da janta, pessoal E o que a gente vai comendo Gente, voltando a falar sobre comida cara Eu peguei aquele lanchinho de novo Agora pra janta E dois pedacinhos de balancinha E duas coxinhas Sabe quando é que deu só isso aqui? Só isso aqui deu seis reais Só pra vocês terem uma ideia, gente Peguei uma agunha com gás também E era isso Gente, só pra constar Tô me achando aqui com essa tiara Adorei, tá? E já jantamos Daqui um pouquinho A gente já vai seguir viagem Pra Rio Grande Agora são umas seis e meia da tarde, tá? E provavelmente amanhã Umas treze horas A gente tá em Rio Grande, né? A gente ia um pouquinho antes em Pelotas Mas até ir pra Rio Grande Um pouquinho mais Mas eu quero já me despedir de vocês aqui Eu ainda tô com a boca cheia de áfricas Vocês podem ver que eu tô com a boca inchada ainda Mas eu quero agradecer a vocês Por acompanharem sempre aqui nesse vídeo Obrigada por me acompanharem sempre aqui no canal Por gostarem do meu conteúdo A gente chegou muito tarde em São Paulo Então eu não consegui mostrar com todos os detalhes O que eu queria pra vocês Mas ainda vai sair um vlog bem completinho E se liguem que tem algumas dicas de fornecedora ali no meio, hein? Tá bom, gente? Um super beijo pra vocês Tchauzinho E até o próximo vídeo Tchauzinho